E um jovem que estava desaparecido desde o dia 2 de novembro foi encontrado morto e amarrado em uma árvore. O corpo de Sávio Medina foi localizado hoje à tarde em um loteamento que fica às margens da BR-418. A polícia investiga se a ocorrência pode evoluir para o latrocínio, uma vez que a motocicleta da vítima ainda não foi localizada e, segundo informações, estaria com ele no dia do desaparecimento. O corpo foi encaminhado ao IML de Teoflotone. Esse é o 28º homicídio registrado em 2022 na cidade.